Ele foi uma figura marcante não apenas como ator, mas também como artista plástico e defensor da cultura afro-brasileira. Sua jornada na arte foi repleta de momentos memoráveis e contribuições significativas para o cenário cultural do Brasil. Nosso homenageado nesse episódio do Emórias da Sena é o talentoso e aguerrido Antônio Pompeu. Antônio Pompeu nasceu no dia 23 de fevereiro de 1953 na cidade paulista de São José do Rio Pardo. O início de sua carreira artística remonta a 1973 nos palcos teatrais, onde brilhou em produções como Orfeu Negro, demonstrando desde cedo seu talento e versatilidade. Ao longo dos anos ele se notabilizou com atuações em peças como Galileu, Galvez o Imperador do Acre, Dois Perdidos numa Noite Suja e A Causa da Liberdade. Na televisão Pompeu estreou em 1975 na Rede Globo com as novelas A Moreninha e Senhora, marcando o início de uma carreira prolífica na TV, onde transitou por produções memoráveis, incluindo minisséries como Lampião e Maria Bonita, A Máfia no Brasil e O Tempo e o Vento, além de novelas como Sim, A Moça e O Outro. Na década de 1980, Pompeu foi explorar novos horizontes na TV Manchete, participando de sucessos como Cananga do Japão, Rosa dos Rumos, Mãe de Santo, Escrava Anastácia, A História de Ana Rai e Zé Trovão e Tocaia Grande. Seu retorno à Rede Globo, em 1992, marcou o início de uma colaboração duradoura, incluindo papéis em Pedra sobre Pedra, Mulheres de Areia, Fera Ferida, A Viagem, O Rei do Gado, Pecado Capital e a minissérie A Casa das Sete Mulheres. Em 2005, foi para a Rede Record e fez as novelas Prova de Amor, Chamas da Vida, Rebelde e Balacubac, seu último trabalho na TV. Além do seu trabalho na televisão e no teatro, Antônio Pompeu também deixou sua marca no cinema, tendo participado de 12 filmes. O primeiro foi, em 1976, o estrondoso sucesso Chica da Silva, de Cacá Diegues. E depois, em O Curtiço, Se Segura Malandro, Parceiros da Aventura e Quilombo. O Homem que Desafiou o Diabo, em 2007, foi seu último trabalho no cinema. Antônio Pompeu morreu no dia 5 de janeiro de 2016, no Rio de Janeiro, aos 62 anos de idade, vítima de um infarto fulminante. Sua partida prematura deixou saudade nos fãs e amigos, mas seu legado como artista talentoso e comprometido com a cultura brasileira, especialmente do papel do artista negro nas artes, permanece vivo. O Homem que Desafiou o Diabo, em 2007, foi seu último trabalho no cinema. O Homem que Desafiou o Diabo, em 2007, foi seu último trabalho no cinema. O Homem que Desafiou o Diabo, em 2007, foi seu último trabalho no cinema.